João capítulo 19. A crucificação de Jesus. 17 Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico o nome desse lugar é Golgotha. 18 Ali os soldados pregaram Jesus na cruz. E crucificaram também outros dois homens, um de cada lado dele. 19, 20 Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. 20. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. 21 Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos, Não escreva, rei dos judeus, escreva, este homem disse, eu sou rei dos judeus. 22 O que escrevi escrevi. Respondeu Pilatos, 23 Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em quatro partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto abaixo. 24 Por isso os soldados disseram uns aos outros, Não vamos rasgar a túnica. Vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as escrituras sagradas dizem, Repartiram entre-se as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica e foi isso que os soldados fizeram. 25 Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. 26 Quando Jesus viu a sua mãe em perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela, este é o seu filho. 27 Em seguida disse a ele, esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. A morte de Jesus. 28 Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as escrituras sagradas, disse, Estou com sede. 29 Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. 30 Quando ele tomou o vinho, disse, Tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Um soldado fura ao lado de Jesus. 31 Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que, no sábado, os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. 32 Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus e depois quebraram as pernas do outro. 33 Mas, quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. 34 Porém um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. 35 Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é a verdade, e ele sabe que fala a verdade. 36 Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Nenhum dos seus ossos será quebrado. 37 E em outro lugar as Escrituras Sagradas dizem. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. O sepultamento de Jesus. 38 Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença, e José foi e retirou o corpo de Jesus. 39 Micodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando-a uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. 40 Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. 41 No lugar onde Jesus tinha sido crucificado havia um jardim com um túmulo novo onde ninguém ainda tinha sido colocado. 42 Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. 44 Tchau.